...enquanto o espetáculo não começa, achou nas ruas. Vem daí, se tem mulher solteira, dá um minuto que eu quero ouvir. Obrigado, público. Boa ano! Oh, mano, porque é alfeira? Alfeira porque é bom, é divertido e tem aqui muita mulher solteira, como diz a música. Uma pausa porque o trânsito estava parado, mas não se pode estar quieto em dia de passagem de ano. Ainda mais quando está calor suficiente para fazer inveja a quem fica no norte do país. Fazer piedraça, piedraça, que lá ficaram, exatamente. Já o fez? Já. O que é que eles responderam? Que estão bastante invejosos e também caem embaixo connosco. A família Santos aproveita o fim de semana fora porque não tem de ir para o hotel. O jantar é em casa e depois a festa é na rua. Bicadinho de bar? Sim. Talvez os teus pais... Calvente, calvente. Depois também vão sempre, a linha faz também destas coisas. Há tarde sol, mas a diversão tem de acabar a tempo de poderem passar numa loja específica. Buscar 5 grados de mini estão reservadas e para a continuação da noite. Esta passagem de ano vai ser um bocadinho diferente dos anos anteriores. Vamos ter mais atenção com a atenção de despesas porque as coisas estão difíceis. Vamos fazer uma jantarinha lá na casa dos amigos, compramos bebida, comida. Apesar da previsão dos hoteleiros de uma diminuição da procura na ordem dos 30% no Algarve, pelo menos em Albufeira, as planadas e restaurantes foram-se compondo de turistas ansiosos por deixar para trás 2011 com qualidade. Esta paisagem é sempre melhor do que a área de Lisboa. O ambiente, o stress, fugir um bocadinho à rotina, não é? A Lisboa não conseguiu estar no Aureal a apanhar sol. Não, nem pensar. Isto é muito melhor, é mais relaxante. Menos entre os outros anos. Muita diferença? Não muita, mas um bocadinho. Dota-se um bocadinho, talvez por causa da crise, talvez, não sei. Só se pode estranhar tanta gente no Aureal se nem olharam para o calendário. É fim de ano e há que espantar os monstros para 2012, seja em que língua for. A noite prometia, de facto, Aurea pôs de Albufeira a mexer. How can you feel my lips if you don't even kiss them? How can you savor the sweet if you don't even taste it? I'm okay, I'm alright with you. Acho que ela tem uma voz espetacular. Valeu a pena ver para este frio. Valeu a pena andar meia hora a pé assim para viver. A Aurea parece ter feito rentabilizar o dinheiro dos comerciantes que tiveram de pagar o espetáculo em vez da autarquia. A praia dos pescadores não estava tão cheia como noutros anos, mas ainda assim com milhares e milhares de pessoas por todo o lado. Estou um bocadinho cansado. Porque eu tinha mais, mas vou acabar com a garrafa. Esperavam ansiosos pelo novo ano. Tudo pronto! Vão em novo! Boa em novo! Vou beber difícil mais curto, com apenas 5 minutos, mas aos foliões interessava já estar a pensar adiante. Entre com o pé direito! E gostava que as pessoas nunca perdem com a coragem, consigam sempre enfrentar os desafios, os problemas da vida, sempre com uma vida positiva. Houve muito amor e felicidade, e grandes momentos, com pessoas bonitas e amizades. Isso é novo! Isso é novo! Isso é novo! É o último já para aproveitar! 2012, ano anunciado de dificuldades, mas crise é a palavra que todos querem deixar cair. O Olá 2012 chegou quase um minuto antes da hora. Mas o que interessa relógios acertados, quando o sentido é apenas o de festejar, foram 5 minutos de estouro para inspirar os desejos para um novo ano. As velhinhas são para pedir algum desejo para 2011? São! É para dizer para tudo correr bem, e que sejam melhor que 2011, que é uma novas de todas as minhas amigas! Para 2011! Eles podem subir tudo o que eles quiserem, subir para subir tudo, mas a alma dos portugueses continua sempre portuguesa, e isso é que interessa. Para voltar aqui aos Pink Floyd, Pink Floyd aqui. E aos da minha aipa! Não houve Pink Floyd, houve sim Áurea. A cantora quase algarvia trouxe o estilo solo à praia dos pescadores e arrastou com ela um mar de gente. Está a ser muito bom, estou a gostar como sempre, não desiludo. O que é que é? Vocês gostam mesmo deste tipo de música ou estão a cantar só por... Estão a cantar só por... É festa! 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 Podem ser, dirás lágrimas, as perspetivas para 2012, num país em modo sobrevivência, mas a noite é de quem saiu à rua. Epá, até de manhã, até de manhã, porque 2012, apesar da troika, não há corte nas horas! Não há trato nas horas! Boa ano, boa ano! A festa no palco ainda assim acabou à meia-noite e meia. Nada que incomodasse quem tinha ritmo no corpo, o povo tinha uma cidade inteira à espera de negócio. Milhares de pessoas estiveram na Praia dos Pescadores, em Albufeira, o concerto de Áurea e o fogo de artifício, a marcar o começo de 2012, foram os pontos altos de atração. A voz e música de Áurea animaram milhares de pessoas na Praia dos Pescadores, em Albufeira. A despedida de 2011 fez-se no Arial assistir a um concerto. Depois foi deixar chegar o novo ano. O fogo de artifício animou a festa e a entrada em 2012, que se fez com muitos desejos, entre eles o fim da crise. Eu desejo que a crise supere e que toda a gente viva melhor. Espero que seja mais positivo. Espero que seja mais positivo. Eu desejo a todos os portugueses um bom 2012 e que a Troika não venha para cá mais. Ok? Felicidades para toda a gente e que seja um ano melhor que este. Apesar de falar muito da crise, espero bem que as pessoas acreditem e que façam aquilo que realmente desejam. Depois da música ao vivo, os bares. Milhares e milhares de pessoas percorreram a zona centro de Albufeira. Dançar madrugada dentro para animar as primeiras horas de 2012. Começa principalmente assim, mas com a família também, com a saúde e acima de tudo assim, com os amigos. Já viemos cá o ano passado, é diferente. É um espetáculo aqui a passagem de Ana. Uma noite longa e bem regada a solo com música e fogo de artifício. Uma noite longa e bem regada a toda a gente. Uma noite longa e bem regada a toda a gente. Uma noite longa e bem regada a toda a gente.